Olá, boa tarde, aqui tem esse tipo de lavadora da Samsung, a minha que é a W11T, Wi-Fi e tudo mais, você paga 4 mil na máquina e dispensa de sabão é ósita, ele vem com esse adaptadorzinho aqui ó, que vai aqui, porém quando você joga o sabão líquido aqui e o da pré-lavagem que vai aqui, na pré-lavagem vai embora, porque o sabão ele escorre, isso daqui não segura o sabão, e eu comecei a perceber que as roupas estavam meio, não estavam lavando direito, principalmente quando eu colocava pré-lavagem, não saia com aquela qualidade, e eu uso o sabão Ariel, então assim, é um dos melhores do mercado, né? Qual foi a solução? Minha mãe tem uma máquina da Samsung mais antiga, 10 anos assim também, deve ter uns 8 anos, e olha só para você ver, a dela na época foi mais barata, porque a minha, é mais simples, é só lavo, não é lavo seca, e vem com exatamente esse cesto aqui ó, esse cesto é um cesto removível, lá dá a opção de colocar o sabão em pó aqui, ou se você for usar sabão líquido, você usa o cesto. A Samsung, por algum motivo, fez economizar no cesto, e não mandou esse bagulhozinho aqui ó, aí eu achei na internet, comprei, e agora é resolvido, você joga o sabão aqui, até o nível que você quer, e posteriormente, na hora que a água cai aqui, ela desce, aí agora tem resolvido o problema, não é lavador de 4 contas, não manda esse trem, é um absurdo. Obrigado. Obrigado.